Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bloop, gol na área! E eu tô muito feliz porque a gente tem novos personagens. Barry é antigo. Brad a gente também já tinha. Só que também. Mas agora nós temos o coelhinho Bunny. Eu tô muito feliz que a gente tem o coelhinho. A gente também tem outro, sabia? O Beauty. A gente não tinha esse bichinho amarelinho. Muito engraçadinho. Ai, 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 ui, ui. A Rose a gente já tinha. Strawberry também. Basket a gente já tinha. O Rui fizemos no último vídeo. O Kenny a gente já tinha. O Trump a gente já tinha. O Granny também já tínhamos. O Barry também já tínhamos. A Kitty também já tínhamos. O Furzbird também já tinha. Já jogamos bastante com ele. Spider Bloop também. Agora a gente tem o Doc Y. O UAU! E por último aqui... Por último não! Ai, tem mais! Temos o Nave, que é um novo personagem. Além também do Melanie, que é uma melancia. Galerinha, vocês estão vendo o quanto personagem novo. Temos também o Tênis. O UAU! Nem eu lembrava que tinha tanto personagem assim. Ai! A gente tem o Bloopachu. Que é tipo um Pikachu bolinha, galerinha. Temos também o Bat Bloop. Que é um Batman. Ai, gente! Que incrível! Eu tô amando esses novos personagens. E hoje... Deixa eu ver com o que eu vou jogar, hein? Eu vou... Quantos personagens novos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito! Então, eu vou jogar com quatro nesse vídeo e quatro no próximo vídeo. Eu vou jogar com um coelhinho. Eu acho que ele vai ser um arraso. Tomara, né? Que dê tudo certo. E estamos embaixo da água. Gente, coelhinho consegue, gente? Já pegaram a gente de cara? Que que é isso? Que que é isso? Vou jogar um cocózinho nesse povo aí atrás. Que jogaram coisas em mim. Não tinha ninguém. Ah, o Batman me passou. Gente, o Batman me passou. Ô, gente, que tristezinha. Ai, fui comida pelo peixe. Ah, gente. Tô em terceiro lugar, mas lá vem a nuvem. Ai, meu Deus, lá vem o peixe de novo. Vai, vai, passa logo. Ai, eu tô em segundo. Ai, eu tô em segundo. Ai, eu tô em segundo. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, 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 ai. E eu fiquei presa. Ai, já passaram por mim. Ai, não tô acreditando nisso. Esse povo passa muito rápido por mim, galerinha. Já... Ai, fui comida pelo peixe. Já era. Agora eu vou ficar em último lugar? Sério? Não, tem gente atrás de mim. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Terceiro. Pelo menos não ficamos em último. Um troféuzinho pra contar a história. E aí? Qual que a gente joga agora? Vou jogar com o... Build. Ai, gente. Eu quero muito. Estamos em segundo lugar aqui, hein? Esse Minion de bolinha. Tão... Ai, pegamos no espinho. Ih, já estamos em quarto. Minion não foi muito legal não com a gente, hein? Minion já não foi tão divertido. A gente tá em quarto aqui. Cruz credo. Ai, ai, ai. Ui, ui. Vamos passar por cima aqui. Vamos passar por cima aqui. Estamos em terceiro. Acho que ele foi pego pelo espinho. A gente não foi, né? Vamos ver se ele vai passar pela gente. Vamos botar um troço aqui. Ó. Uh! Para lá na frente. Ai, meu Deus. Ficamos presos. Ele passou pela gente? Eu não tô acreditando nisso. A gente ficou preso no negócio aqui de madeira, galerinha. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Nossa, ele tá jogando um monte. Quantas teias de aranha que ele tem, gente? Nunca vi disso tanta teia de aranha. Ficamos em último lugar. O Minions não deu sorte. Até agora só o coelhinho que ficou, né, galerinha? Em terceiro. Então bora escolher um outro personagem. E eu quero muito escolher aquele do doutor lá, gente. Só que eu não tenho muitas... Eu não tenho ainda pontuação, assim, pra ter aquelas coisas maravilhosas. Ele só tem um poder aqui de nuvenzinha. Só e somente só. E saímos aqui na largada em terceiro. Eu não sei se esse poder vai pra frente, essa nuvem eu acho que vai pra frente, né, galera? Então a gente... Quando a gente estiver mais lá pra trás, a gente joga pra quem estiver em primeiro lugar, né? Pra gente conseguir ter uma chance, né? Vamos lá. Vamos tentar. Ih, gente, ó. Já passaram. Aí eu vou botar a nuvem já. Botar a nuvem que eu não tô afim já de ficar... Ui, caiu coisa na gente. Meu Deus, caiu coisa na gente. Ai, cococinho. Ó, cococinho, Jesus amado. Não pode, não. A gente fica todo sujo. A gente fica sem enxergar nada. Ai, ai, ai. Ui, ui. Ó a nuvem. Uuuu. Estamos... Ai, a gente sempre fica preso aqui por baixo. É melhor ir por cima. Por cima. Ui, ó. Eu tô em primeiro. Para tudo, para tudo, para tudo. O doutorzinho Y me deu sorte e eu fiquei em primeiro lugar. Ganhei três estrelinhas. Larararará. Mas agora eu vou testar aqui o nave. Bora lá. Tum, tum. Cadê você, azulzinho? É uma bolinha azul, gente. É uma bolinha azul, mas é bem simpática. E ela tá aqui, ó, em primeiro lugar. E tem dois Marios atrás de mim. Meu pai do céu. Ui, ó. Tô em primeiro. Gente do céu. Nunca fiquei assim tanto tempo. Ai, 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 ui. Ai, 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 ui. Vai, vai. Vai logo, vai logo. Já tem gente atrás de você, garotinha. Não consegui pular lá em cima para poder fazer vrum, vrum. Ai, ó. Os Marios passaram por mim. Eu não acredito que o Mário passou por mim. Vou jogar um trocinho nele. Não caiu nele. Ai, 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 ui. Ai, ai, ui. Tô em terceiro lugar. Não caiu nele novamente. Ai, gente. Esse Mario é muito rápido, galerinha. E daqui a pouquinho, esse Batman aí me passa também. Ah, não. Não vem que não tem. Me passou, gente. Eu fiquei em primeiro e no último. O azulzinho tá chorando, galera. Tá chorando. Mas aí agora, lá vou eu de novo com o coelhinho. Quero só ver se ele vai dar sorte novamente. Como que vai ser. Pelo menos em último eu não quero terminar, não. Bora lá, coelhinho. E esse coelhinho tão simpático, tão bonitinho. Qual que é o poder dele? Cocózinho. Pode uma coisa dessa, produção? Ai, 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 ui, ui. Eu já joguei o cocózinho no menininho ali. Ai, ai, ai. Que terrível que eu sou. Ih, o Pikachu me passou. Pica, pica, Pikachu. Mas te passei, Pikachu. Te passei. E eu não tenho mais poder de nada. Mas eu fui pra frente e pulei. Ai, a nuvem vai me pegar. Não acredito que ela fez uma coisa dessas comigo. Agora tô em terceiro. Ah, não, gente. Que pecado. Ai, eu não tô conseguindo passar aqui. Ai, o Pikachu vai me passar de novo. Eita, Pikachu. Não faça isso comigo, não. Pikachu. Pica, pica, Pikachu. Ah lá, eu quero ir lá pra cima. Ai, eu não consegui ir lá pra cima, galerinha. Mas termina em terceiro. Ou seja, galera. O coelhinho adora terminar em terceiro lugar. Que coisa maluquete, hein. Mas tudo bem. Agora, vamos lá. Amarelinho, amarelinho. Tu tá em primeiro. Por favor, permaneça assim. Não, meu Deus do céu. Já não tá mais. Ele jogou um monte de bomba na gente. Cruz credo. Que homem mais maluquete, beleque. Ixi, joguei errado. Fui apertar um botão, apertei o outro. E fui pela água. E tô em terceiro. Ah, que perdição. Isso, eu vou... Ai, bati no espinho. Ainda bem que o cara tava atrás de mim. O Spider ali, ó. Ai, vou cair de novo. Agora eu fiquei em quarto. Ó, gente. Já tô vendo mesmo. Que não tem como muito, não. Ó, esse aqui. Ele é fã de ficar em quarto lugar. Eita! Só fui eu falar que ele era fã de ficar em quarto lugar. Que ele, de repente, não mais que de repente, ficou em terceiro. Não passe por mim, Spider. Por favor. Seja bonzinho. Eu tô gravando vídeo. Ele ficou o Minion, ficou com inveja do coelhinho. E terminou também em terceiro lugar. Que legal! E podemos pegar o ovinho. O que será que vai sair? O que será que vai sair? Vamos ver juntos mais um símbolo super bacana. Que bom! Agora nós vamos jogar com quem? Com o Doctor Y. E esse deu sorte pra gente. Mas eu acho que a gente não consegue ter sorte de novo, não, galera. Eu acho que, assim, foi sorte de uma vez só e nunca mais. Porque é raríssimo eu terminar em primeiro lugar. Mas, assim, é muito raro. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Ó lá, já fiquei em quarto. Eita! Mas pelo menos... Ai, 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 ai. Olha! Quero por cima! Ainda bem que não peguei, hein? Olha, gente! Eu tô em segundo! O Spider-Man na minha frente! Uhul, galerinha! Ai, ai, ai! Iui, ai, ai! Se eu tacar a nuvem aqui... Pra, de repente, esse Spider-Man sair ou ficar em primeiro lugar. Tomara que esteja terminando. Tomara que esteja terminando. Tomara que esteja terminando. Tomara que esteja terminando. Ai, não me passa, não, Batman! Ai, 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 ai. O Batman me passou. O Batman me passou. Tudo bem, já tem segundo! Ai, mas eu não sei por quanto tempo. Ai, pegamos na... Ai, não acredito! É terceiro! Ai, Jesus amado! Dessa vez, todo mundo tá me trolando. E tá ficando em terceiro lugar. Mas, sujo bem! Melhor do que último, não é mesmo, galerinha? E, ó, agora é o Nave. Esse azulzinho que não deu sorte pra gente da outra vez. Mas agora ele tá em primeiro lugar. Ih, mas não adianta nada. Ele tá em primeiro lugar, mas daqui a pouquinho a gente bate em alguma coisa e se dá mal. É sempre assim, ó lá. Pra que eu tinha que voar tão alto? Ui, 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 ui. Ó lá. Sobe, sobe, sobe. Por favor, sobe, sobe. Vai! Uuuu! A gente ficou bem na frente. Não é possível, galerinha. Agora a gente tem que conseguir, galerinha. Vai, vai, sobe. Sobe, ai. Uuuu! Pula, pula. Ah, não, Batman. Na minha frente não, Batman. Ah, não, nuvenzinha. Ai, 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 ai. Fiquei em quarto agora. Todos eles empataram em terceiro lugar Eu tô assim, uuuh, que legal Se você gostou desse joguinho como eu Dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações Tchau, tchau e até a próxima pessoal Tchau, um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu